Pô, velho, você nem me chama, né, velho? Você te estica de longe, né, velho? Porra, velho, desde quando você fuma, velho? Romário, passa a bola, Romário. Passa a bola, Romário. E aí, tá batendo? Tá muito bom, não, velho. Tá batendo, já bateu tudo já. Tá batendo o quê, rapaz? Sabe o que é essa, pivete? O que é, pivete? 4 e 5. Ah, eu tô ligado. 4 e 20, né, gente? Que fuma o outro, é? Eu tô ligado. Aí, pivete. Eu tô nao, pivete. Eu tô nao, pivete. Oh, Ramon, monta se ligue, se ligue, se ligue. A gente tem vagas gatas, vagas negras, pivete. Se ligue, se ligue. O que é, pivete? Um beck rolado numa folha de jornal, pivete? E aí? Pô, você quer não, pivete. Pô, é um baseado em fatos reais, pivete. Mas pra você fumar, tá ligado, vem? Um beck no passaporte, tá ligado, vem? Tá ligado por que não, pivete? Pegou a visão não, é pra gente viajar mais, tá ligado? E andar lá, e o medo tem fora. E, pivete, eu tô muito, tá ligado. É, não, tá ligado, tá ligado, não. Mas ela é feia, não é descansa, não é tia boa. Perdeu, perdeu, perdeu. Pivete, você é desfaçado, encosta os todos, bora, bora. Bota, 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 bota. Não, 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 não. Bota, bota, bota. Encosta, encosta, encosta. Encosta, encosta. Comando, comando, que cheiro é esse? que cheiro é esse meu? ele estava cagando aqui senhor, ele estava cagando não, não, pelo cheiro desse baseado ai, está mais para menos esse caralho vai apanhar vocês estão juntos? estamos senhor a quanto tempo eu sei que sei vai apanhar, vai calma senhor, calma senhor calma senhor, calma senhor calma senhor, calma senhor não bate neles não senhor não bate neles não senhor ela é deficiente físico senhor ela é deficiente físico e você é? você é vai de cá acorda ali vai mano o cara estava muito doido olha aqui pega esse amarelo a porra está dormindo vai 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 é vai vai Que a polícia invadiu aqui, mas... Eu que não comecei uma porra, meu irmão. É a hora que se fodeu. Vai, 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 vai. Eu falei viagem, viu, papai? Viagem, viagem, velho. Que viagem! Gravando ação. Viagem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Que pujero puleiro.